Então, e assim como o Colton chegou lá, sem conhecer nada, com aquele físico dele, com aquele jeito dele de meninão, e eu não conhecia ele também, a primeira vez que eu dividi o carro com ele, eu falei, onde vai esse daí? E sentou no carro e... E eu vou te contar uma história, as 24 horas que a gente ganhou, pra você ter uma ideia de quem era o Colton na época... Ele tava no teu carro, Augusto? Tava, tava, quando eu ganhei ele tava no meu carro. E a BMW colocou ele como o segundo piloto no Steam, na ordem do Steam. Então, eu não me lembro, eu acho que largou o Jesse Cron, se eu não me engano, e daí foi o Colton, enfim, ele era o segundo carro. E nos Estados Unidos, em função das bandeiras amarelas, do safety car, algumas vezes você tem que estar pronto e tem que estar em stand-by, com o capacete pronto, e às vezes acontece a gente ficar 20, 25, 30 minutos ali no pit lane, porque a janela abriu, se der um amarelo você tem que pular no carro. E ele com toda a tranquilidade e toda a... não é experiência, enfim, inocência dele... Ingenuidade, talvez, inocência e ingenuidade. Ele tava ali sentado, que eles ficaram sendo pronto, daqui a pouco... Para, para, boxe, 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 entra o carro. Então, ele tava sem luva, sem rãs, a galera corre, pega o rãs, pega a luva da pele, pum, papapá, sobe no carro, sobe no carro, sai com o celular no bolso. Meu Deus, não acredito. O celular cai no bolso e fica dentro do carro. A gente fez as 24 horas inteira com o celular dele dentro no cockpit. Ah, nossa! E se a gente... e os pit stops americanos são muito rápidos. Então, e nos primeiros 3, 4 pit stops a gente tentou localizar o telefone, só que não tinha como achar. E o medo que o telefone caísse atrás do pedal do freio e travasse o pedal do freio, com a vibração. Resumindo, a gente fez toda a corrida com o celular dentro, ganhamos a corrida e depois a gente tirou o celular. E graças ao fantástico Colton, tá? Agora, quando eu cheguei em Los Angeles, falei... Nenhum... se olhar os macacões da BMW nos Estados Unidos, nenhum tem bolso. Por causa disso? Por causa do Colton. Agora a gente não tem mais bolso que os macacões. Cara, que história espetacular, Augusto. E você contando assim, de uma forma espontânea. Eu não te pedi pra começar a contar a história. Eu ia pedir e você já solta essa maravilhosa do Colton reta. Cara, que demais. Que demais essa história.